Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só o primeiro link que estará na descrição será referente ao robô de operações que utilizo que trabalha com criptomoedas e você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você quiser conhecer é muito bom porque se um determinado período inclusive você não lucrou o quanto você queria, não obteve lucro, não gostou da plataforma, é só você não fazer o pagamento e tá tudo certo, tá bom? Então bora lá pro resumo das notícias. Ethereum irá lidar com 100 mil transações por segundo, diz desenvolvedor de atualização. Então aquela coisa, Ethereum aí é uma moeda que como eu digo ela pode estar sob domínio do governo norte-americano, ela pode estar aí sob grande domínio de pessoas que não sabemos quem são, isso porque é um ativo que embora se pinte como descentralizado, ele é centralizado, uma grande prova disso foi quando foi acontecer a atualização do Ethereum, né? Daí foi aí o Vitalik Buterin oficialmente nas redes sociais falaram, qualquer tipo de fork que acontecer em relação ao Ethereum não será considerado como oficial, não vai valer, não é pra usar. Então assim, deu um ataquezinho de pelanca ali, né? E o cara, sei lá, o cara já é meio doido, né? Mas isso mostrou que de fato o Ethereum tem aí grandes características que levam ao entendimento que é uma moeda centralizada. E aí, a médio e longo prazo, a gente pode acabar descobrindo que na verdade essa centralização é por parte, quem sabe, do governo norte-americano, né? Tem muita gente que acredita nisso. Esse é o problema de uma moeda que tem uma cara, um rosto à frente, desenvolvedores que se sabe quem são. Basicamente o cara pode ser financiado aí pelo governo chinês, pelo governo russo, por algum governo mirabolante e pra estar sob domínio de alguma nação. Então, esse é o grande problema do Ethereum, tá? Mas pra médio prazo, até 2030 pelo menos, a utilização de Ethereum pra mim é super tranquila. Eu vejo que ainda faz parte de algo que tá dentro dos critérios necessários aí pra liberdade. E após 2030, talvez a gente veja aí algumas revelações que estão por acontecer em torno dessa moeda. E no fim das contas, você vê aí que eles estão se preparando pra algo gigantesco, né? Porque, vamos ser sinceros, não existe necessidade pra esse momento de vermos aí 100 mil transações por segundo. Olha, acabei de ver aqui, tá? Eu ia chutar o número da Visa, mas acabei de ver. A Visa, não é que ela faz isso, tá? Não é que ela faça esse número, mas ela tem capacidade para até 65 mil transações por segundo. Ethereum vai transacionar tanto quanto a Visa? Visa? Hum... Será? Eu acho que não. Né? Então, assim, eu não sei quanto que a Visa transaciona por segundo, mas... Mesmo que... Sei lá, não faz sentido, tá? Saiba que não faz sentido 100 mil transações por segundo nesse contexto aqui. Só se a gente chegasse e falasse, ó, a partir de amanhã não vai mais ter real, não vai mais ter dólar, não vai ter euro. Vai ser só transação por Ethereum. Aí faz sentido. Daí você fala assim, ah, mas e se você por acaso tiver 200 mil transações pra serem realizadas? Ué, em vez de processar em um segundo, processa em dois. Ter que esperar dois segundos por uma transação? Pra que a sua transação... Um segundo a mais pra sua transação entrar na fila? Isso é algo que vai acabar com o seu dia? Nossa, a partir de agora eu não posso mais viver porque a transação vai demorar um segundo a mais pra entrar na fila. E preste atenção, tô falando em entrar na fila. Não significa que a transação vai ser processada em um segundo, tá? Presta atenção na pegadinha. Por quê? Se uma transação, ela demora 10 minutos pra ocorrer, só que é processada uma transação por segundo, e daí eu aumento de uma transação pra duas por segundo, ou seja, eu dupliquei o tempo de transações por segundo. A transação ainda assim vai continuar sendo, demorando 10 minutos pra acontecer. Claro que, não é esse o tempo correto, né? Não são 10 minutos a transação. Ah, mas e se em vez de duas transações por segundo, eu aumentar pra 50 transações por segundo? Se a transação demora 10 minutos, você consegue processar 50 transações por segundo, só que cada uma delas vai demorar 10 minutos pra cair na conta. E se eu fizer 100 mil transações por segundo? O tempo de transação é diferente da capacidade de transações por segundo. Ainda assim, cada transação demoraria 10 minutos pra acontecer. Então você entende que a velocidade de transação é diferente de capacidade de transações por segundo? Ok, mas ainda assim isso ajuda a eliminar a fila de espera, né? Por quê? Mesmo que uma moeda seja rápida, se tem uma fila maior do que a quantidade de moedas que ela consegue processar, né? E isso cresce de forma exponencial, a gente vai ter um problema. Mas ainda assim, o tipo de coisa que eles estão fazendo ainda é desproporcional à realidade. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu começo a me perguntar, Será que eles não deveriam investir em outras coisas? Em algo que sirva aí pra baixar as taxas? Algo que sirva pra... sei lá, cara, né? Eu vejo que... é interessante a gente começar a pensar nisso, né? Por exemplo, um cara, ele não tem um carro. Ele não tem carro. Mas ele tem uma casa de 10 milhões. Ele talvez não poderia ter uma casa de 9 milhões e 900 mil e comprar um carro de 100 mil, né? O que você faz? Você dá uma equilibrada no seu orçamento. Então, assim... A Ethereum, na verdade, desde muito tempo já vem tomando decisões que não fazem muito sentido. E é claro que o pessoal vai falar assim, Não, é porque você não tá entendendo, Marcos. Eles estão se preparando pra algo gigantesco que está por vir. É que depois vão vir um monte de transações novas e outras implementações que vão fazer o Ethereum bombar. O Ethereum vai bombar tanto que vai transacionar mais que a Visa. É, a Visa transaciona 65 mil, não. Ela tem capacidade de transacionar 65 mil. Entendeu? São coisas diferentes. Mas a gente não sabe aí qual o verdadeiro futuro do Ethereum. Não dá pra saber. Plataforma perde criptomoedas após cometer erro e acusar corretora. Tá? Então, assim... Eu já falei pra vocês sobre a Hotbit, né? Que ela tava encerrando. E do meu ponto de vista, ela vai tarde porque era um péssimo serviço. Eu mesmo criei uma conta lá, muito tempo atrás, e eles simplesmente... Minha conta sumiu, cara. Sumiu com o meu dinheiro lá dentro, né? Ah, alguém hackeou alguma coisa assim. Não, eles não tinham registro da minha conta. Eu tinha lá o e-mail e os caras não tinham registro da minha conta. Outro ponto. Qualquer um conseguia listar a moeda lá. Qualquer um conseguia listar. Só que qual que era o problema? Eles aceitavam as pessoas listarem, e daí a taxa de saque era lá nas alturas. Então, era a alternativa que eles tinham aí pra listar quase qualquer porcaria que conseguisse chegar até eles. Não tinha análise nenhuma. Qualquer coisa era listado lá. Só que nesse caso... Não foi golpe da Hotbit, tá? Só pra você ter ideia. O pessoal de uma empresa chamada Rick Crack, eles foram no Twitter falando assim... Ah, a Hotbit aplicou um golpe aí, e a gente agora não consegue sacar o dinheiro. Só que assim, basicamente, pelo que vir, o que aconteceu foi o seguinte... A Hotbit, em maio, se não me engano, deixa eu ver aqui... É, 22 de maio, ela falou, ó, a gente tá encerrando as nossas operações, estamos em processo de falência, é pra todo mundo sacar o dinheiro até 21 de junho, porque senão vocês vão ficar sem o dinheiro. Mas eles ainda prolongaram esse prazo, esticaram o prazo depois disso. Só que os bonitões não fizeram nada pra sacar o dinheiro, não avisaram nada pros clientes, não tomaram atitude nenhuma. Depois que acabou o prazo, e venceu também o prazo estendido, é que eles foram reclamar. Ó, a gente tá tentando aqui, não tá conseguindo. Então assim, eles simplesmente ignoraram o prazo pra saque, ignoraram o prazo estendido. Os caras não leem e-mail, será? O que será que tá acontecendo, né? E daí foram acusar a Hotbit. Eu vou dizer um negócio, Hotbit era uma corretora muito ruim, muito da ruizinha. Só que nesse caso, eles não aplicaram o golpe, não. Ferramenta de inteligência artificial revoluciona o tratamento de tumores cerebrais a orientar cirurgiões, aponta estudo. E eu tenho quase certeza que vai chegar uma hora que a gente não vai ter nem mais médico atendendo. A maior parte dos profissionais de saúde serão aí máquinas que vão entender o ser humano melhor do que outros seres humanos. Isso daí é um fato, né? É claro que a gente tem um problema muito grande em torno da inteligência artificial, que é chegar um momento da singularidade, que ela começa a ficar assim, mais esperta que o ser humano, e não depende mais do ser humano pra continuar existindo. E daí ela vai se autodesenvolver e vai começar a tomar decisões lógicas, né? Daí imagina um louco aí que programou alguma inteligência artificial, que, entre aspas, se libertou, e começa a seguir o seu protocolo. E o seu protocolo é proteja a humanidade. Só que ela decide que a humanidade tem que ser protegida dela mesma, né? Então, assim, dependendo do que rolar aí pra frente, eu vejo que o nosso futuro pode ser meio sombrio.